Música 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 Nossa quem é esse cara mano Augusto Pô velho Aí Augustão Tem pão, velho. Aí, Augustão, Augustão, tu me mandou hoje essa merda. Tenta fingir não, velho. Eu mandei no Lele há uns dois meses, velho. Tudo bem, Luca? Se você precisar, é só chamar que você estava nele. Mas agora, acabando o treta da vida pessoal com o lixo fracassado do Quevedo, que se paga de machão entre os outros, Luca. Quando você quiser tretar comigo na live, pode me chamar no BF4. Ô, Matheus, tu não se enxerga, né, é impressionante. Ô, Matheus, tu não se enxerga, né, rapaz? Tu não se enxerga, né, cara? Não, na moral, velho. Não. O Lucas tem moral pra tirar o e-mail porque o Lucas é um herói, velho. O Lucas tem moral pra tirar o e-mail porque o Lucas é um herói, velho. Ah, vai tomar no cu. Ah, não, que que esse cara do cu. Que que é ele? Que que é ele? Agora que é ele? Eu não sou duro, é o baia. Kika, não, ô, Maia, kika esse merda. Kika. Eu não tô falando, por favor. Maia, não tô falando verdades com o Lucas. Então, então, eu vou kikar, eu vou kikar o merda, deixa que eu já fico merda. Vai me kikar, quer ver? Ah, não, kikou. Ah, não, Kika é o verdadeiro que é... Puta, que pariu, velho, porra. O tirano, o tirano, o tirano, o bicho. Mandou muito bem. Não é tirano-sambra, é um veloci-rapo, porra. O que é, velho? Eu quero ele expulsar, velho. Independente do teu forte perfil, tu continua sendo bicho, aqui a vez, espalhando de macho na frente dos outros, seu bosta. Ah, sim. Fala na cara. É, sou eu que fico mentindo toda hora na frente do Lucas, pra parecer que sou uma boa pessoa. Fala na cara, mano. Eu adiciono o Juan nos favoritos, porque eu adiciono vocês nos favoritos, e ele não aparece lá, ele não aparece nem nos amigos, né? Tu viu como tu é falso? Tu viu como tu é falso pra mim? Tu chega e diz que bloqueou ele, nunca vai jogar. Aí tu não vê, tá pagando falta dele. Pagando pau. Pagando pau, tô jogando com ele. Cara, tu faz com o Juan o ao contrário do que eu faço com o Lucas, velho. Tu paga muito falta dele. Sim, eu xingo o Juan pra cá. Vem, vem. Ah, ele fala as verdades na... É, eu faço realmente o contrário. Ô, Lucas, não vai pra... Eu não tô com o defuser. Pega. Ô, Lucas, você tá dentro do bombe, velho. Então, tem que entrar... O Juan tem que entrar aqui e correr. Eu vou mandar uma mensagem pro Juan. Tá vendo o fracassado agora? Tá. Eu tento deixar mais pago. É, eu não tenho lecionado por ele. Esquerda, eu acho. Ô, Maia, lançaram novas fotos de perfil, se tu quiser. Olha só o meu perfil. Eu acho que ficou bem da hora. Tem outro. Ficou. Ficou chona. Ficou massa. Ficou fracassado agora. Mas eu nunca mais... Eu nunca vou abandonar a imagem do Velociraptor. Opa, Lucas, vai pegar esse dedinho. Fica mirado aí nessa porta. Nessa negócio. Nessa aqui? É... Corre perto. Droga. Hum, que camarão custo. Como isso agora? Lucas, eu tenho que pegar o desfile. Corre, corre, corre. Vem. Como era isso? Como era isso? Como era isso? O que? Vai! Vai dar! Ajuda ele! Não! Eu? Eu queria que deu, hein? Caralho. O meu tá. O meu tá vencendo, Lucas. Tá, tá, puseu. Só, ó. Só fica mirado aí. Ai, puseu! Ai, puseu! Não, 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 Luca. Tá louco. Aêêê! Ah! Melhor capitão BR! Eu tô cagada com o capitão. Não, Luca, tu quase morreu. Ah não, 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 foda-se, ele sobreviveu, é isso que importa Caralho, vamo Cara, esse mapa favela aqui pra mim é muito bom, cara, eu gostei demais Eu também gostei, eu gostei Foda-se Pô, Luca Cara, que tu chato, mano, coitado de mim, mano, deixa eu falar as coisas, cara Que chato, velho, na moral, mano É tudo assim, mano, tudo que vocês me xingam pra caralho, mano, não posso falar nada, velho Ah, mas não é culpa minha que você é um AII, BF, AII, Raccoon Ah, cara, desculpa, cara Desculpa se eu sou um AII, BF, AII, Raccoon Ou LL, BF, LL, Raccoon O Felipe é LL Pô, na moral, esse bom site quer um cu pra defender, é um cu pra defender É, mas tu vai perder Cara Mas se o cu for bem tratado, vale a pena Já avisei que vai dar merda isso Baixa, Luca Que isso, mano Caralho, cara Caralho, caralho, caralho Que susto, filho da p*** Puta que turnão do caralho, velho O moleque, meu deus, não Eu vou ter um botão de 50 mesmo porque eu sou Kachur Nossa cara Tá tudo aberto isso aqui, velho Ah tá É o meu pular de vida Fala Senhor, eu não me revive que eu vou pular daqui eu vou me revivizar Ah Porra, vou entrar pau no cu É, ok, pera aí, tem tipo um lado de uma outra linha, né? Ah, não dá pra ele O cara do teu lado Qual lado? Vem, ô Lucas, só me revive, que se eu morrer daí Ah, não, tu deu Ah, vai me revive, vem Deixa que eu revive, deixa que eu revive Deixa que eu revive, deixa que eu revive Ah, tá Sai, 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 foi mal, foi mal, só tem sem querer Ah, não dá pra ele Ah, não dá pra ele Não, 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 não Ai, a gente matou, junta Ai, tomei, tomei Tomei Você deve recuperar o desativador Ai, eu só ouvi um bar Desativado Ô, tô vendo, um cu pra defender Pra defender esse lugar aí, tô vendo, os caras tão... Caralho Tô vendo o cu pra defender esse lugar aí, ô Luca Não pode falar uma coisa dessa Não, não, não É o cu pra defender, então o Luca vai ganhar Ô Luca, agora tu vai ter que ganhar sozinha da porra, julgado Traz ti, Luca Traz ti, Luca Traz ti, Luca Traz ti, Luca Olha pra trás Não vai Ô Luca, entra aí, foda-se Sim, só que tu mostrou tua posição, tá ligado? Óbvio, óbvio Puxa aí Que porra foi essa, caralho, rapaz Luca O cara vai pela escada, provavelmente Pulse marcando por baixo Pulse tá te marcando por baixo Cadê a puta, mano Cadê o defuse, Luca? Calma Luca Eles vão vir pra me matar, velho Rotação Luka tem 25 segundos se você está sem o defuse Ô Luca Luca Desce, cara Desce que é o único jeito de ligar Peraí, mata esse cara primeiro Calma Vai Vai, Luca Pega o defuse, foda-se 10 segundos, Luca Desce, vai Desce, 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 desce Meu Deus Morreu já Não, Luca Vai, desce, 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 desce Desce, desce, desce Ah, velho Ô Luca, tu é um bago Tu demorou demais, cara Meu Deus Ô Luca, você não será mais um oficial Mas boa, boa, boa Não tinha que fazer, cara Não, tu jogaste demais, Luca Tu jogaste demais, cara Duto Não, ah Tu jogou pra caralho Tu jogou pra caralho Tu jogou pra caralho Mas no sério, jogaste demais Não, sério Eu... Não, sério Eu não escutei a parte do... Que era pra... Ir pular o sapão, velho Eu tava focado no... No smoke É que... Ô... É que... Ele não me xinga porque eu sou o melhor val que BR Só por isso mesmo Eu sou o melhor val que BR Por que você sou o maior bago BR, uau Algum problema em ser o maior bago BR? Desde que seja o maior ou o melhor É, mano Maior e melhor é boa Ah, alguém disse maior Grosso Que espesso Ah, não Cê tá aí brincadeira com a minha fuça Tu é girafa pra ter fuça agora Seu gorila Rrrrr Ah, é? Agora vai ser assim Vai tomar no cu, mano Boa, Moraes Boa, Moraes Seu bago Que isso, coitado, velho Pô, todo mundo é bago, velho Aceita Morre, eu tenho que convencer essa porra E convencer ela Ô, Ron, essa tua camuflagem é bem mais daora que a vermelha E tem um Blackbeard aí É um Blackbeard É um Blackbeard É um Blackbeard É um Blackbeard Não 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 Ai, cara, muito bom Caralho, não sei onde esses caras tão Mas tu entendeu a minha piada? Eu entendi Eu sei que o Luca é o pior É o pior Eu sei que o Luca é um lixo Tô zoando, Luca É o pior qualquer coisa, BR Aham Sabe... É, na... no privado tu paga meu... tu paga um pau, né? Ô, Juan Se fosse eu atirando desse jeito, mano Sabe o que tu ia falar pra mim? Tu ia me xingar como se eu não tivesse mãe, entendeu? Mas não, como é tudo, eu não enche o saco Ah, tu tá falando que quem não tem mãe é xingada? Ah, então tu deve fazer isso, porque quem fala é que faz Ai! Droga! Ô, o respaldo de Cristo é muito difícil Eu não tô jogando Overwatch, seu idiota Jogando Dash Briga Última palavra Que mentira de Felwinter Do Coveu dos Ladrões Ah, eu tenho o controle universal Eu sou o segundo melhor controle universal BR Ô Juan, pega esse kill logo, para de ser bicha Eu ia tomar no cu, mano Eu não tô conseguindo... Foda-se o round, mano Pega o kill Não, não Eu ia morrer pra aquele cara, mano Você viu como é que tá a minha mira? Tá cavala, moleque Ah, ô Juan, tu vai perder esse kill Vai se fuder, porque que trancaram aqui, caralho? Porque tu é o maior vago, velho Meu Deus, para de irritar o meu amigo Ruo, velho Tá atirando com ele Meu Deus! Ele não morre Vem cá, vem cá, vem cá Não, vai se fuder Falei Como assim? Esse cara não morre, velho Esse cara não morre, mano Cê viu, Kvedo? Eu metralhei ele Não, não, eu falei que tu ia perder o kill Perdeu, mano Ah, Kvedo virou profeta agora não é o meu, filha da puta Não, filha da puta falando Tu vai perder o kill Vai tomar no teu cu, mano Para de ser pessimista, seu filho da puta Para de ser realista Boa, eu tenho 15 segundos Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E aí E aí Porra vamos caralho Cacete Agora você quer ser meu amigo Matheus? Eu ganhei uma partida Deixa meu amigo agora Não, eu sou só amigo de cara Não, não, mas eu ganhei uma partida cara Seja meu amigo agora Mano Storm Grip velho Ponto verão Você tenta ficar nesse vídeo